Música Os corredores da Assembleia Legislativa do Paraná nunca receberam tantos estudantes interessados em aprender e conhecer mais sobre o Legislativo como nos últimos anos. São alunos de escolas de todo o Estado que por decisão dos professores e diretores vêm até a Assembleia. Esses são os alunos da Escola Santa Terezinha do Menino Jesus de Guarapuava. Eles são alunos do oitavo ano, na faixa dos 13 ou 14 anos de idade. Vieram conhecer a Assembleia Legislativa, que foram recepcionados pela Silvana e pela Jennifer, como elas fazem quase todos os dias com os estudantes. E também foram recepcionados aqui pela deputada Cristina Silvestre, que é de Guarapuava. Como é conversar com seus pequenos conterrâneos aqui, deputada? Olha, foi uma alegria, uma satisfação muito grande. E quero parabenizar a Escola Santa Terezinha, as professores, os alunos que se interessaram e vieram conhecer e parabenizar principalmente a Assembleia por abrir essa oportunidade para que os nossos jovens conhecessem o funcionamento da Assembleia, conhecessem o funcionamento dos poderes. Eu acho isso muito louvável e todos estão de parabéns. E eu muito feliz de poder estar conversando aqui com os nossos jovens. É muito bom saber que as escolas, os professores se interessam em fazer com que os alunos aprendam mais sobre o poder legislativo. É o que eu estava comentando, que na minha época a gente tinha a disciplina de moral e cívica e que isso está fazendo falta. E uma das discussões da reforma do ensino médio seria a volta da educação moral e cívica para que eles entendessem o funcionamento de todos os poderes e as leis, enfim, o funcionamento. O cidadão tem que conhecer como os seus políticos trabalham, como os seus agentes políticos agem no legislativo. E a cidadania, os seus direitos também. Bacana, obrigado. A professora que está aqui é a Ana Marilda, a senhora é professora de História, é isso? História. E por que vocês decidiram trazer esses alunos aqui para a Assembleia? Para que eles pudessem ver na prática o trabalho que acontece aqui no legislativo, através do nosso projeto Conhecendo o Paraná, que nós trabalhamos política, leis, cidadania, voto. E é importante desenvolver esse conhecimento nas crianças, esse interesse pela política? Com certeza. Em sala nós passamos pela teoria e aqui eles conseguem observar na prática como que isso acontece. Obrigado, professora. Sejam bem-vindos aqui. Obrigada. Deixa eu conversar com esse moço aqui. Como é o seu nome? André. O que você pensa sobre a Assembleia Legislativa, esse início de visita aqui? Ah, é interessante, sabe? A gente conhecer um lugar onde pode melhorar a vida da gente, onde as leis são formadas, conhecer quem está trabalhando com a política em nosso estado. E é muito interessante também conhecer esse local aqui. Está valendo a pena essa viagem, né? Sim. Então, tá bom. E o seu nome como é? A Alissa. O que você pensa sobre essa viagem, sobre essa visita à Assembleia Legislativa? Eu estou achando bem interessante a gente poder analisar aqui o que a gente estuda, acontece na prática e conhecer quem está exercendo a política do nosso estado. Quer dizer, sair da sala de aula, da teoria para vir conhecer o que mais de perto é? Exatamente. E não ficar esperando somente a informação pela televisão, pelo jornal? É, a gente, nós mesmos vemos o que está acontecendo. Muito bom. Seja bem-vinda aqui. Obrigada. Professora, seu nome? Maria Rosa Pastucci. Essa visita aqui é importante para vocês, para a escola, para o conhecimento dos estudantes? Com certeza. O trabalho de campo, ele enriquece muito e dá significado à teoria que eles veem no dia a dia em sala de aula. E aqui eles podem ver, como já foi dito aqui na prática, a execução disso. As pessoas envolvidas, os ambientes, o procedimento de tudo como acontece. Isso é muito importante para a formação crítica, cidadã. Ajuda no processo de conhecimento. Com certeza, com certeza. Ok. Professora, seu nome? Andréia Sartori. Você entende também que essa visita é importante para os alunos, para o colégio? Vocês são colégios de ensino fundamental e médio até o nono ano, é isso? Até o nono ano, fundamental. É importante essa visita? Muito importante, sem dúvida. Acho que o que os alunos têm para conhecer aqui vai além dos livros. A visita, sem dúvida, é bem válida. Vocês pretendem fazer outras visitas, trazer outros estudantes do colégio para cá? Sim, todo ano tem para o oitavo ano. E à tarde a gente também vai no Museu Paranaense. Muito bom. Obrigado, professora. Sejam bem-vindos aqui. Obrigada. E quem de vocês quer falar mais um pouco e dar uma entrevista? Como é o seu nome? Liz. O que você pensa sobre essa visita? Ah, eu estou achando muito interessante. Eu estou conhecendo tudo o que acontece aqui que eu não sabia antes. Por mais que eu já tivesse ouvido falar tudo, soubesse que é no lugar que acontecem as leis, essas coisas. E eu estou achando bem interessante. Ajuda no processo de conhecimento, no aprendizado do dia a dia na escola? Com certeza. Tá bom. Muito obrigado. Esses, portanto, são os alunos da Escola Santa Teresinha do Menino Jesus. É uma escola de Guarapuava que vieram conhecer um pouquinho mais da Assembleia Legislativa, do processo legislativo, como as leis são feitas. Você encontra essas informações nas redes sociais e no site da Assembleia, que é o alep.pr.gov.br.